Jamal Murray já é uma super estrela da NBA? E aí, o que você acha? Já coloca aqui pra mim nos comentários se você acha que ele é uma super estrela ou ainda precisa remar um pouquinho. Bom, hoje nós vamos falar do top 5 jogadores jovens que se aproveitaram muito bem desses jogos lá em Orlando. São 5 jogadores até 23 anos, alguns já com algum certo destaque, mas principalmente que não tinham tido um certo protagonismo e que apareceram. Então, começando pela quinta posição, Lugens Dort. É, ele mesmo, aquele cara chato que defendeu James Harden demais. Lembrando que ele tem só 21 anos, entrava pouco na rotação, entrava um pouquinho na rotação do OKC, porém não tinha uma grande minutagem, mesmo porque ele não é um grande arremessador, não tem bom aproveitamento dos 3 pontos, tanto que a defesa do Houston Rockets deixava ele praticamente livre, até que teve um jogo em que ele arrebentou, começou a meter bola, ganhou confiança, os companheiros deram muita confiança pra ele, e ele acabou metendo algumas bolas, inclusive teve a bola do jogo que foi bloqueada pelo James Harden. Mas não é disso que eu quero falar, é exatamente o contrário, é ele defendendo o James Harden. Como ele colocou pressão no Barba, incomodou demais, fez com que ele arremessasse menos do que ele estava acostumado, e principalmente com pior aproveitamento. Então, se o OKC conseguiu levar uma série contra o Houston Rockets para 7 jogos, muito tem a ver pelo que o Lugens Dort fez. Então, que trabalho maravilhoso, deve ganhar mais espaço, provavelmente nessas férias, nessas férias, né, que não tem férias muito, né, mas nessa off-season, deve treinar muito a questão ofensiva do seu jogo, principalmente a questão do arremesso 3 pontos, pra se tornar aquele jogador 3&D confiável, e aí sim ele pode crescer. Ele é um rookie, não foi draftado, tá aí um achado do OKC, e sem dúvida alguma eles vão apostar bastante no Lugens Dort pra próxima temporada. Bom, e você? Quais são pra vocês aí os 3 destaques jovens, hein, gente? Não vamos falar de Rajon Rondo, Dwight Howard, que são jogadores já consagrados, estamos falando aí de jogadores que estão buscando o seu lugar, já tem alguns com um bom lugar aí na NBA, mas qual é o seu top 3? Coloca nos comentários aqui pra gente. Número 4, Gary Trent Jr., do Portland Trailblazers, né, o Portland que foi pra Orlando, o Saint Trevor Ariza, que escolheu não ir por causa da pandemia, o Rodney Hood tava machucado, né, e aí sim o Gary Trent ganhou um espaço importante, se tornando titular da equipe, e tendo um ótimo trabalho na parte defensiva. Também um jogador só com 21 anos de idade, né, nesse período da bolha arremessou muito bem, principalmente na linha dos 3 pontos, com um aproveitamento de 48%. É muito alto, tá, gente? E assim, ofensivamente, também é um jogador 3&D, né, arremesso de 3 pontos e ótima defesa, mas principalmente num time em que você tem o Damon Lillard e o CJ McCullough, ele encaixa muito bem, porque esses dois jogadores vão criar muitas situações em que chamam as ajudas, e ele vai ser o cara que vai estar livre pra meter essa bola. Fez muito bem, também ajudou o Porto a se classificar para os playoffs, e deve ganhar mais espaço, né, agora na Free Agency, quando o General Manager olha pro time e vê que tem um jogador bom e barato, né, um jogador que veio do draft, né, apenas 21 anos pra ele, então ele já pensa em outro tipo de jogador que ele precisa contratar, e não na posição dele. Posição número 3, Michael Porter Jr. É ele que durante a temporada regular não tava tendo tanto espaço de quadra na equipe do Denver Nuggets, né, lembrando que o Denver Nuggets tem o Jeremy Grant que fez uma baita temporada, e que é a mesma posição do Michael Porter Jr., mas ele teve mais espaço, principalmente nos jogos da fase de classificação na bolha, porque tinham muitos machucados, o Jamal Murray jogou poucos jogos, o Will Barton não jogou, né, então assim, ele acabou ocupando um espaço importante, e mostrou realmente todo o talento que tem, lembrando que ele era pra ser uma das primeiras escolhas do draft, da sua classe, né, mas por uma lesão na coluna ele foi caindo bastante, e caiu no colo aí do Denver, né, Denver que já tem uma equipe muito talentosa e muito jovem, acabou pegando o Michael Porter Jr., e agora deu mais espaço pra ele, e ele acabou correspondendo bastante. Defensivamente não é um grande jogador, mas ofensivamente tem muito pontos à mão, principalmente no catch and shoot na bola de 3, arremessou com 42% nas bolas de 3 na temporada, e nos playoffs, principalmente nos playoffs, teve um plus mais no positivo, né, enquanto ele tava em quadra, era um positivo mais 5.3 pontos por 100 posses, pra equipe do Denver, e quando ele tava fora, era menos 9.3 pontos por 100 posses. Também ofensivamente falando, em pontos dele, né, ele teve uma média de 24.4 pontos por 100 posses, gente, não é pontos por jogo, tá, é uma estatística diferente, é como se ele jogasse um jogo todo, e esse jogo tivesse 100 posses, ele teria uma média de 24 pontos. Também é um jogador que a equipe do Denver deve apostar, eu ainda acho que Denver vai tentar manter o Jeremy Grant na equipe, né, mas se ele sair, caso ele saia, porque ele tem uma opção de sair do contrato e testar o mercado, o Michael Porter Jr. pode ser esse jogador que vai suprir, pelo menos ofensivamente, o que fazia o Jeremy Grant. E pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso grupo do Telegram, a gente, o link tá aqui embaixo, tá, entra lá que tá bem legal, eu tenho sempre postado algumas notícias, algumas mensagens do que tá acontecendo, agora em off-season, vai ser mais sobre mercado, sobre curiosidades, mas a gente sempre coloca alguma coisa lá, eventualmente alguma promoção que a gente faça, a gente coloca lá também, tá, então é só clicar no link aqui embaixo, você já entra no nosso grupo do Telegram. Posição número 2, Tyler Hero, o jovem de apenas 20 anos do Miami Heat, que fez um baita de um playoff, foram 20 jogos seguidos, com 10 pontos ou mais, ele bateu o recorde entre os calouros da NBA, com essa marca, né, número de jogos com mais de 10 pontos. Também bateu o recorde em bolas de 3 pontos, entre os calouros. E sem falar que teve jogos excelentes, inclusive nas finais, jogando realmente como um veterano, e não sentindo a pressão nenhuma, né. Eu acho que todos esses jogadores aqui, aproveitaram muito bem o período da pandemia, que ficaram 4 meses parados, né, parados não, treinando, sem dúvida alguma eles ficaram treinando, e é como se fosse uma intertemporada, então vamos colocar que isso aqui, foi uma segunda temporada, e deu um pouquinho mais de experiência para eles. Mas o Tyler Hero aproveitou muito bem, Miami vai ter um mercado agitado, nessa off-season, né, principalmente para saber se volta o Goran Draghi ou não, mas no Tyler Hero eles têm uma segurança, eles sabem que o garoto vai continuar evoluindo, ele tem muito ponto na mão, e pode ser um jogador fundamental para o futuro da franquia, então, olho no Tyler Hero. E o principal jogador jovem dessa bolha, o destaque sensacional, foi Jamal Murray. É claro que o cara já é uma estrela, enfim, já ganhou até um status importante dentro do Denver, quando ganhou uma extensão de 170 milhões de dólares, para os próximos 5 anos, é um jogador que tem apenas 23 anos, gente, é muito novo. Mas ele era uma estrela, mas ele deu um salto de qualidade muito importante, principalmente nos playoffs, né, assumindo ainda mais a responsabilidade no ataque, tirando um pouco da pressão de cima do Jokic, né, e principalmente as bolas difíceis, as bolas de 3 pontos, em que a equipe precisava para encostar no jogo, para virar o marcador, ele tomou esses arremessos, esses riscos, e foi um jogador fundamental. Jogos de 47 pontos, de 50 pontos, dois jogos de 50 pontos, uma mesma série, ou seja, foi se colocando em categoria de Michael Jordan e Allen Iverson a ter feitos como esse, tá certo? Então é um jogador que realmente, eu espero que agora, durante a temporada toda que vem, ele assuma esse protagonismo por todo o período, né, ou seja, que ele tenha mais pontos na mão, que ele fique mais com a bola embaixo do braço, e divida mais mesmo essa responsabilidade com o Jokic, aí vai ficar muito mais difícil para os adversários. Ele mantendo esse nível, e o Michael Porter Jr. continuando na sua evolução, essa equipe do Denver pode dar muito trabalho na próxima temporada. Onde eles precisam melhorar? Defensivamente, né? Mas isso aí é assunto para outro vídeo, hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui o seu like se gostou desse vídeo, e principalmente, deixa nos comentários quem que você acha que faltou nessa lista, tá bom? Um abraço pessoal, até a próxima!